Música Entendo sua chance tão breve de me decepcionar Os quartos lá em casa vazios e tudo sem funcionar Desculpe se queria distância, não sei se vou conseguir Não pense que é tão fácil assim, não sei aonde ir Os passos que inventam destinos de amor Sentidos opostos se cruzam num novo sabor Preciso te ver pra sempre te amar Eu quero te ver Eu quero te amar Se tudo combinasse com tudo como a gente já foi Mas é que os olhos não prometem mais nada hoje, ontem, depois Sementes de flores no jardim pra plantar Os pratos na mesa hoje não vou jantar Os passos que inventam destinos de amor Sentidos opostos se cruzam num novo sabor Preciso te ver pra sempre te amar Eu quero te ver Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Os passos que inventam destinos de amor Sentidos opostos se cruzam num novo sabor Eu preciso te ver Eu quero te amar Eu quero te amar O que é isso?